A evolução da produção agrícola na capacitação tecnológica, vamos ver como a integração lavoura, pecuária e floresta foi ganhando espaço ao longo dos anos, substituindo velhas práticas que não respeitavam o meio ambiente. Olá, eu sou o Davi José Bungenstabe, pesquisador da Embrapa Gado de Corte e hoje vamos falar sobre sistemas de LPF para eficiência no uso de recursos naturais. Bem, como todos sabem, esse é um tema muito importante atualmente para a sociedade como um todo e a agropecuária brasileira especialmente vem sendo exigida para que melhore o uso dos recursos naturais que são utilizados pelos sistemas agrícolas. Então a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto, justamente dentro desse escopo, dando ênfase para o papel dos sistemas de integração lavoura-pecuária nessa área. Primeiramente, falando um pouco do histórico da agropecuária no cerrado brasileiro, é importante a gente ter essa contextualização para entender o que está acontecendo e o que provavelmente acontecerá nos próximos anos. De 1970 a 1990, quando no início da expansão da fronteira agrícola brasileira, especialmente para o centro-oeste, a gente enfatiza bastante a questão do cerrado, pela importância que esse bioma tem para os sistemas agrícolas hoje, ele foi marcado, esses 20 anos foram marcados por altas taxas de desmatamento, que no cerrado era até simples de se desmatar, pela própria característica de vegetação e relevo, você tinha como fazer isso com um custo relativamente baixo e nessas regiões do cerrado que tinham solos de maior fertilidade, como você vê no Mato Grosso do Sul, no sul do estado, no sudoeste do estado, o cultivo de soja, de milho, de grãos em geral, que foi, digamos, subindo no sentido norte, expandindo a fronteira agrícola. E paralelamente a isso, também ajudado por isso, a formação de pastagens. Algumas vezes se fazia o cultivo de grãos e em seguida implementava as pastagens usando o Nelore e foi um sistema, no momento, de muito sucesso. Foi uma expansão muito rápida com um crescimento horizontal, crescimento de área. A área agrícola expandiu muito nesse período. De 1990 a 2010, aqui colocando períodos bem amplos, se você quiser detalhar isso mais é possível, mas basicamente, nesses outros 20 anos, do meio para o final dos anos 90, o final com a diminuição da inflação, os sistemas, especialmente de pecuária, tiveram que se tornar mais eficientes, porque você ter gado no pasto era você ter estoque. E você ter estoque com alta inflação não deixa de ser um bom negócio. Você ter estoque com inflação baixa é um mau negócio, porque você precisa de giro. Então, quanto menos vacas você tiver hoje no seu sistema produzindo o máximo de bezerros, é melhor para você, porque o seu negócio é o bezerro que vai se transformar em carne. E isso, naquela época, não era tão preocupante, porque a vaca subia de preço todos os dias. Era só atualização com a inflação e existia uma especulação, etc. Então, isso foi uma mudança muito grande que, às vezes, a gente pensa só na agropecuária, mas esquece que a economia teve uma grande influência nesse aspecto. Não foi só a questão técnica. A questão técnica veio para, justamente, tentar resolver esse problema. E, é claro, a agropecuária, na época, nos anos 90, com a Convenção das Nações Unidas no Rio de Janeiro, a agropecuária era tida como um vilão. era, justamente, pelos 20 anos, especialmente os 20 anos anteriores de desmatamento, etc., era muito criticada. Nesse período, as pastagens já estavam fazendo 20, 25, 30 anos de implementação. Então, já começou a se perceber a necessidade de renovação dessas pastagens, de reformar essas pastagens. Houve, também, uma mudança muito grande na agropecuária, especialmente nos cerrados, no centro-oeste, que é a safrinha, que aumentou a eficiência do uso da terra para os cultivos agrícolas. Então, as pastagens também, a pecuária, é claro, sofre a consequência disso, da expansão de grãos. Mais para frente, a gente vai mostrar alguns dados muito interessantes do que vem ocorrendo no Mato Grosso do Sul. E, claro, como alternativa para a renovação dessas pastagens, a integração lavoura-pecuária, que ela pode ser usada tanto pelo pecuarista quanto para o agricultor, até mais pelo pecuarista, embora seja mais fácil para o agricultor fazer uma integração do que para o pecuarista. De 2010 até, a gente não sabe quando, a gente sabe que até 2050 a gente vai quase ter que dobrar a produção de alimentos no mundo, mas o setor agropecuário está consciente, hoje está consciente de que pode ser uma solução e não é um problema. Isso ficou bastante evidente, a gente teve uma participação bastante ativa na Rio+, e lá ficou muito claro a força que o agronegócio foi lá para mostrar que o produtor, por ele deter o fator de produção terra especialmente, o produtor tem a consciência de que a preservação ambiental também está nas mãos dele. Claro, o produtor não pode deixar de produzir, mas ele sabe que a preservação dos recursos naturais é obrigação dele. E aqui a gente não está falando só de desmatamento, só de área de preservação permanente, a gente está falando do uso dos recursos mesmo, de insumos, de combustíveis, de pesticidas, tudo isso. Existe uma tendência no setor agrícola, especialmente nas lideranças do setor agrícola, nas instituições representativas, nos produtores de ponta, de que as coisas caminham paralelamente. A produção de alimentos, de fibra, de energia, produção agrícola e a produção e a preservação ambiental. E é um pouco disso que a gente vai falar. E é claro, as áreas de integração lavoura-pecuária no Brasil ainda não são tão marcantes, tão significantes, mas existe muita presença disso na mídia, se fala muito disso, todo mundo já ouviu falar alguma coisinha e quem viu acha muito interessante, acha muito bom. Então a gente vai discutir justamente como que essa ferramenta pode ser utilizada. Aqui temos uma imagem de uma fazenda, numa região do Cerrado Brasileiro, uma região de solos de baixa fertilidade, eu diria, eu classificaria, nem médio, não é? Médio, baixo, abaixo a fertilidade. Claro, toda propriedade, todo estabelecimento rural tem suas diferenças de qualidade de solo, etc. Então a gente percebe nessa área que o produtor já tem uma área de preservação, uma reserva legal, a princípio já está nas dimensões legais, etc. Então isso aqui eu coloquei essa imagem como um pequeno caso para a gente poder observar. Esse lugar especificamente dessa fazenda, se vocês observarem aqui, onde está essa seta, é esse local aqui, que é uma pastagem, vocês podem ver que a gente não vê só verde nessa pastagem, tem muita área que está descoberta, ou seja, é uma pastagem, aparentemente está em estágio de degradação. E essa é a foto dessa pastagem, de umas três semanas atrás. Então, se você observar o que tem de fato de pastagem aí, e é uma fazenda de pecuária de corte tradicional. Então, essa fazenda, e o produtor sabe, eles precisam fazer alguma coisa se querem continuar na atividade de pecuária de corte. A gente aqui sempre parte do princípio que se quer continuar com a pecuária de corte. Essa mesma fazenda, tem um outro ponto que vocês podem perceber aqui, com essa seta verde, exatamente nesse ponto, tem essa pastagem, que a gente vê, aparentemente, comparado com a outra pastagem, ela está mais verdinha, aparentemente ela está numa condição melhor. E essa é a foto dessa pastagem com os animais, no mesmo dia, na mesma fazenda. Então, a gente percebe que dentro da própria fazenda, existem locais diferentes, com diferentes possibilidades de manejo, e com diferentes níveis de degradação. O técnico, quando vai orientar o produtor, ele tem que justamente pensar como fazer isso. Então, esse é um desafio para quem trabalha com esses sistemas, é justamente, você pegou uma fazenda como essa. como você vai fazer para definir aonde você vai fazer o quê? Como você vai fazer para escolher quanto dessa fazenda, você pode implementar sistemas silvopastoriz, ou você vai fazer uma recuperação de pastagem simples, ou você simplesmente vai fazer uma vedação. Nesse caso, dessa pastagem aqui, dificilmente você vai conseguir recuperar essa pastagem simplesmente com o manejo da forrageira que está aí. Você vai precisar de uma interferência. Nessa outra área, que já está melhor, eventualmente você consegue. Então, você tem que ter um planejamento bastante racional de como você vai fazer isso. Existem linhas de financiamento, existe o ABC, FCO, existe uma porção de linhas de crédito. Mesmo com o financiamento, você tem que pensar, quando você vai planejar esse sistema, quando você vai orientar o produtor, você tem que pensar quanto por ano você pode interferir. Porque se você resolve, você pode até ter o dinheiro disponível para reformar metade dessa fazenda. Mas e aí, aonde ele vai pôr as vacas? Especialmente se você está lidando com o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, ou o sistema silvipastoril, que por um ano e meio, dois anos, em alguns casos, dois anos e meio, você não vai poder entrar com os animais ali. E às vezes você não tem condições de fazer um feno, de conservar aquela forrageira. Como você vai fazer? Ele vai reduzir o rebanho dele? Ele vai rendar pasta do vizinho? Isso vai ter custo também. Então, isso tudo é uma coisa fundamental que tem que ser observada quando você for fazer o planejamento de um sistema como esse. Porque esse é um bom exercício de casa. Você pegar e pensar, tem uma fazenda de mil hectares. Quanto? Cem hectares? E será que cem hectares vai resolver o problema? Ah, duzentos. Mas e duzentos? Será que vai suprir a necessidade de pastagem? Claro, depois que o sistema estiver implementado, você vai ter uma pastagem melhor. No final do sistema, você vai ter o lucro com a madeira. Mas, e entre mentes? Como vai ser? Nesse período, como você vai conseguir organizar o rebanho? Você vai ter condições de usar uma suplementação com grãos? Todas essas são alternativas que devem ser verificadas. Você quer, na verdade, criar um sistema mais eficiente. Então, esse aqui é um caso muito interessante. Em aulas futuras, a gente vai discutir mais especificamente esse caso, um caso desses de uma fazenda, como seria uma possibilidade de fazer isso. Porque, se você for pensar as alternativas, naquele lugar ali do cerrado, seria possível fazer isso aqui? Muito dificilmente. um cultivo intensivo, numa região de solos muito férteis, com alta mecanização, que dá um retorno altíssimo, mas também necessita de um investimento altíssimo, numa, no estabelecimento rural, numa fazenda de pecuária de corte, com solos de baixa fertilidade, muito dificilmente você vai conseguir fazer isso daqui. Então, o que você pode fazer? Seria interessante. Você tem lá, isso a gente já conhece, com a safrinha, você colhe o milho, tem a braquiária, essa foto também é muito recente, isso aqui é no dia 30 de agosto, essa foto, período das secas, o milho havia sido colhido dois dias antes, estava aí, a vacada, recém-parida, isso é uma beleza, para quem tem isso disponível. Se você não tem aquilo disponível, será que é possível, pelo menos, fazer isso? Você tem uma boa pastagem? Você tem uma boa lotação animal? Claro, aqui a gente vê muitos animais, porque eles vieram para ser fotografados. mas, realmente, é importante você considerar as possibilidades que você tem. Você não vai recomendar para o produtor algo que ele não tenha condições de fazer, tem que ser realmente viável, senão, complica. Ou, outra alternativa, como eu estava dizendo, a gente parte sempre do princípio, de conservar a pecuária de corte. Mas, será que não compensa, em uma área dessa propriedade, você implementar uma floresta plantada, eucaliptos? Compensa você arrendar essa área? Toda essa análise tem que ser feita com o produtor, para ele tomar a melhor decisão. Talvez uma parte da área ele vai dedicar a outra atividade, que vai gerar uma renda, até uma renda segura, eventualmente, para ele, para que ele possa investir em outras partes. Então, isso tudo tem que ser considerado, porque são, de fato, alternativas viáveis. E o que a gente fala, justamente, é isso. Se o produtor fala, não, eu quero, eu sou pecuarista, eu quero continuar sendo pecuarista, eu não sou o silvicultor, eu quero produzir. Então, ele vai precisar ser, de fato, eficiente, porque, em uma pastagem, como, essa, aqui, muito dificilmente, ele vai conseguir manter meia cabeça, meia unidade animal por ano, muito dificilmente. Então, se nessa daqui, ele mantém uma, imagine, e essa não é a maior parte da fazenda dele, essa fazenda especificamente, isso dava uns 30, 40% da área, como é que faz? A lotação toda dele fica prejudicada. Então, de repente, para ele melhorar a renda dele, a gente tem a alternativa dos sistemas de integração, que você mantém, a princípio, em média, você tem condições de manter a lotação animal tradicional de uma pastagem regular, uma boa pastagem, e ao final de um período, você tem o lucro com a madeira. E isso, é ser mais eficiente. Então, claro, a discussão de como implantar o sistema, como fazer isso, como fazer suas contas, que espécie plantar, que forrageira, que árvore, como você vai tratar os animais ali, isso tudo é parte do curso completo, que outros colegas discutem a respeito, e a nossa função é justamente chamar a atenção, é realmente mostrar que ao você ser mais eficiente no seu sistema de produção, você também está sendo mais eficiente ambientalmente. e até a próxima.